Boa tarde a todos. Boa tarde a todos e a todas que estão chegando aqui neste início de tarde de quinta-feira, segundo dia do nosso segundo encontro Sergipano de Musicologia. Sejam bem-vindos. Eu sou a Thais e vou agora apresentar essa nossa primeira atividade da tarde, uma atividade que é a mesa, a mesa redonda toda especial, que vai ser coordenada pela professora Edith Rocha, a quem eu desde já agradeço muito. Agradeço também pelo apoio, né, pelo apoio desde o ano passado, primeira, né, quando surgiu a nossa primeira iniciativa do Encontro Sergipano de Musicologia. Boa tarde a todos e a todas. Realmente é um privilégio para mim estar aqui, ser convidada para ser moderadora de uma mesa esplêndida, da qual eu tenho a honra de estar aqui, com os professores, eu não sei como é que aparece na tela atualmente, com o professor Rogério Budaz, dos Estados Unidos, da Califórnia, que está aqui. Temos o professor Vinícius, já na Europa, do King's College London, que está também aqui com a gente, e o Guilherme Goldberg, do sul do país, que vem trazer essa marca do Brasil, visto que eu também venho de uma outra, de uma outra linhagem não brasileira. Por isso, nós vamos falar hoje dessa questão dos trânsitos musicológicos na atualidade, e nós optamos por um modelo mais de uma roda de conversa, de uma mesa redonda, que seria o tema e o conceito original, e em vez de ser um modelo formal em que todos apresentam um X tempo e depois fazemos um debate de ideias, vamos tentar ver se conseguimos uma dinâmica mais interativa, em que cada um vai apresentando, pontuando três etapas de perguntas. Nós estamos abertos às perguntas que o público quiser colocar, por isso, se vocês colocarem através, estiverem assistindo através do YouTube e quiser colocar suas perguntas, nós temos intermediadores da comissão organizadora que está preparando este congresso com um exímio valor, está fazendo um trabalho esplêndido, serão repassadas e dentro do possível nós pontuaremos com os membros convidados. Então, só fazendo então uma introdução, vou apresentar agora cada um dos nossos convidados, de luz de convidados, que temos a honra para mostrar a diversidade da qual temos hoje nessa mesa redonda. Eu começo então, por exemplo, pelo professor Viníci Mariano de Cavallo, que está na Europa, e é interessante porque eu venho de um percurso que fez a graduação aqui em Minas, aqui em Minas, eu falo aqui, no sentido do congresso é Sergipe, e eu me encontro neste momento em Minas Gerais, então eu fiz na Universidade Federal do Juiz de Fora, fez a graduação, fez o seu mestrado, e eu fiz um doutorado já na Universidade Passal, na Alemanha. Em 2008, eu fui para a Universidade de Dinamarca para dar aulas, e depois disso eu estou atualmente, desde 2014, no Brasil, Instituto King's College, London, e está à frente do Instituto Brasileiro, e tem feito um trabalho impressionante nessas relações, e mesmo relações com o departamento que inicialmente estava vinculado, o departamento de guerra, muito interessante. Então tem feito um trabalho de congredência também, especializado em executar repertórios brasileiros para Orquestra e Câmara, e entretanto desenvolveu várias pesquisas em áreas, por exemplo, interdisciplinares, como letras, ou literatura brasileira e ética, e da qual está publicando antologias, e tem vários livros já publicados nessa área, literatura e religião, música brasileira, a relação de música e holocausto, assuntos de defesa e segurança, e também é fundador e editor-chefe da, ou foi da brasiliana, que é o idioma for Brazilian Studies. Então temos uma realidade que de Minas chegou agora a Londres. Já o Rogério Budazzo, o professor Rogério, ele passou pela Universidade Federal do Paraná, e pela Escola de Música Belas Artes, passou pela Universidade de São Paulo para fazer o seu mestrado, o doutorado já foi para a América, para a Universidade Sul da Califórnia, em Los Angeles, e também, coincidentemente, em 2008, ele passa a ser o professor associado de musicologia no departamento de música da Universidade de Califórnia de Rio de Janeiro. Então tem sido, ele tem feito umas pesquisas que focam bastante na música brasileira e relações com a música ibérica durante o período colonial, envolvendo questões de circularidade cultural, etnicidade, poder, representação, e também, além disso, tem uma atividade intérprete de alaúde e faz algumas publicações, como, por exemplo, sobre instrumentos de corda dedilhado ao século XVI, ao século XIX. E tem, atualmente, tem livros publicados sobre a música afro-brasileira para viola, mas da mesma forma, o Teatro Musical no Brasil Colônia, que é um dos livros representativos na nossa realidade de produção bibliográfica, e atualmente distingue-se no ano passado por ter publicado mais um livro, desta vez, Opera in the Tropics, Music and Theater in Early Modern Brasil, ou seja, que é um dos livros que, imagino, seja dos mais representativos da sua publicação. E também agora, para representar o Brasil, temos, damos uma carga bastante forte, mas escolhemos o Guilherme Goldberg, que tem já um percurso da Universidade Federal de Pelotas, onde se graduou, passou pela Universidade, veio, curiosamente, aqui a Minas, para fazer uma especialização na Universidade Federal de Uberslândia, e voltou para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e da qual é professor atualmente na Universidade Federal de Pelotas, num dos únicos, que me parece, se eu não estiver desinformada, as únicas graduações ainda atuais de ciências musicais. O professor Guilherme distingue-se por um trabalho imenso à volta do compositor Alberto do Pomocena, e nos últimos anos tem feito um trabalho que se distingue fortemente em relação à música e à crítica musical. E isso levou a que fizesse uma série de publicações, nomeadamente os livros relacionados a Oscar Ganavarino e à crítica musical no Brasil, e tem sido, além de organizador de eventos e dessa da crítica musical, que tem sido um movimento bastante inovador e da qual se distingue fortemente. Então nós teremos, como podem ver, três convidados maravilhosos, que vêm de realidades diferentes, para discutir exatamente essa questão dos trânsitos musicológicos na atualidade. Para conhecer cada um deles, eu agora pediria a cada um que pudesse, de alguma forma, ver de que forma ver esse nível individual, esse tema de trânsitos musicológicos na atualidade, a partir da realidade que eles mesmos, desse panorama próprio de pesquisa, do fazer musicológico, dessas relações, realidades pessoais e histórias individuais, para se encontrarem no local que se encontram atualmente. Se concordarem, começaria então, pode ser pelo professor Vinícius, daria talvez a palavra e depois vamos passar. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer, Edith, e todo o time que organizou esse encontro, parabéns pela iniciativa, é um trabalho muito bonito, especialmente nesses períodos mais difíceis, onde colocar em funcionamento atividades como essa demandam muita energia, ainda que a gente pareça que tudo mais fácil por causa das tecnologias nos facilitando. Mas, de toda forma, parabéns a vocês e obrigado pelo convite de participar desse debate. Eu me sinto um pouco, assim, até meio envergonhado de participar de uma mesa como essa, afinal de contas, os colegas com os quais eu estou falando são formalmente, digamos assim, musicólogos, com uma formação específica e fundamental nessa área, e eu, na verdade, acho que sou um pouco marginal nesse sentido, né? Ou o poeta Mário Quintana, que foi o poeta sobre quem eu escrevi minha tese de doutorado, ele sempre dizia que ele era um herége de todas as religiões, e eu acho que eu sou um pouco herége de todas as disciplinas, academicamente falando, afinal de contas, eu tive essa formação que não foi muito regular, ou talvez usando o termo que você mesmo disse, que foi uma formação de trânsito, uma formação que constantemente transitou entre filologia, línguas antigas, especialmente latim, literatura, teologia, filosofia, música, musicologia, enfim, um pouco de cada coisa e nada que me fez definir-me existencialmente como qualquer uma delas, né? Ou como uma delas no sentido de profissionalização específica. Então, esse trânsito, para mim, ele foi uma... ele tem sido sempre uma constância. E desde o momento, principalmente, com o qual eu comecei a trabalhar com estudos brasileiros, e esse é o título da minha posição, professor de estudos brasileiros, eu confesso a vocês, eu não sei bem o que é isso, não, mas eu estou ensinando, né? Então, desde que eu comecei a ser um professor de estudos brasileiros, eu notei que esses trânsitos, eles faziam muito sentido, e principalmente era o que me garantia a ter uma capacidade de falar desse, ou articular conhecimento disso que nós estamos chamando de Brasil, de uma forma também que fosse multifacetada, multidisciplinar. E eu, pelo menos, a tentativa de manter esse rigor em cada uma dessas disciplinas pelas quais eu estou transitando, ela tem se mostrado uma experiência vivaz e única. Eu digo que a musicologia, ela representa um papel muito importante em tudo isso, porque a musicologia e a prática de música também é o que também garante um pouco uma certa, uma certa univocidade nessa circularidade de disciplinas que eu estou dizendo aqui, né? Então, mesmo quando eu estou lidando com temas muito específicos de estudos de guerra, a música está ali presente. Foi um recente trabalho que fiz sobre música militar na Guerra do Paraguai, ou quando estou lidando com questões muito específicas de religião no Brasil, também a música se torna esse elemento muito presente, e o estudo musicológico se torna relevante nessas horas. E agora mesmo estou retomando alguns trabalhos que tinha feito há quase 15, 20 anos atrás sobre a música brasileira, ou perdão, a música católica em torno da teologia da libertação e suas caracterizações, digamos, mais estético-formais, né? Ou seja, tudo isso eu digo que é um pouco desse trânsito de várias disciplinas e que, em meu caso, tem sido muito enriquecedor e que eu acho que para todos os colegas e todos aqueles com os quais eu lido hoje em orientações ou em aulas, eu tento chamar muita atenção para isso, especialmente no contexto musicológico, né? Acho que a gente vive um paradoxo interessante, que podemos desenvolver mais, caso isso seja de interesse dos colegas também de debater, acho que a gente vive sempre entre aquele paradoxo entre uma extrema especialização e, com isso, perdermos uma visão mais global de fenômenos como o fenômeno musical, né? Então, é sempre a necessidade desse trânsito entre o rigor metodológico formal de uma disciplina e, ao mesmo tempo, o distanciamento mais amplo, multidisciplinar, é que nos vai garantir também uma compreensão e um diálogo através desse fenômeno chamado música e, através desse fenômeno chamado música na história, não só numa história passada, mas numa história presente e recorrente que vivemos, né? E, por isso, também acho que é muito interessante falar desse trânsito, falar desse diálogo e como eu me vejo dentro dele, né? Como eu me vejo, não, outra vez, não me arrogaria dizer que sou um musicólogo, mas me arrogo a dizer que a formação musicológica e que a prática musicológica, ela é importante demais em tudo aquilo que eu faço academicamente e meus estudos brasileiros, eles bebem muito disso, né? O Rogério, a gente poucas vezes interagiu pessoalmente, mas os estudos que ele faz estão sempre muito presentes, né? Nos meus trabalhos também, também, né? O último livro lançado que se chama Eating Shakespeare, Cultural Anthropology as Global Methodology, eu tenho logo na introdução referências a um texto do Rogério também, acho que isso tudo mostra muito esse diálogo, ou mais do que isso, esse trânsito entre disciplinas e um trânsito nessa direção de um acercamento metodológico rigoroso de uma disciplina e um afastamento para uma visão mais mais ampla, mais holística, multidisciplinar também. Acho que é um pouco isso, assim, como primeira ideia dessa conversa nossa, né? Acho que já lançou vários temas para continuarmos e prosseguir, mas eu vou pedir a todos ainda, ou então o apanhado Geraldo, como vê esse trânsito. Professor Rogério, se me permite? Oi, Edith, obrigado pelo convite, obrigado também à equipe organizadora, é um prazer estar aqui, uma honra também, ao lado desses ilustres colegas, eu conheço o trabalho de todos que estão aqui presentes, interagir com vários deles, e eu concordo com tudo que o Vinícius falou a respeito da transitoriedade, ou do trânsito, como sendo transitoriedade, e também envolvendo, conversar com várias disciplinas. E também, no caso do Vinícius, no meu caso também, no caso da Edith, também se envolve, do Guilherme, se envolve também uma coisa geográfica, a conotação geográfica do trânsito, porque a gente também está transitando por diversos universos acadêmicos, e as pessoas, em cada lugar desses, elas falam diferente, ou elas encaram a disciplina de uma maneira diferente, e a gente está nessa constante mutação, né? Quer dizer, tem isso também. Bom, mas para focalizar nesse aspecto do trânsito disciplinar, eu acredito que transitar significa deixar a estabilidade de uma disciplina, deixar a estabilidade de uma vertente disciplinar na qual você é formado, e passear por outras regiões. Esse passeio, a gente vai utilizar epistemologias diferentes, dependendo da questão do objeto, dependendo do que a gente está tratando, do qual é a pergunta que a gente faz, e a gente não vai se deter muito tempo lá. A gente não tem essa presunção de estabelecer uma verdade absoluta, porque o transitório, o trânsito também tem a ver com o transitório, o que significa mudança constante. A gente tem que aceitar que aquilo que é útil, que é novo agora, não vai ser por muito tempo. Não é uma questão de ir atrás da moda. Não quero dizer que a gente tem que ir atrás da última moda teórica, porque a moda nem sempre é relevante, na maioria das vezes não é. Mas talvez não seja relevante naquele momento ou naquela hora. E o acadêmico relevante vai perceber o que é útil e necessário naquele momento, sem estar prestando atenção se é moda ou não é moda. Um pouquinho de história aqui. O meu contato com a musicologia vinha primeiramente como instrumentista. Meu primeiro instrumento é o violão. E nos tempos de violonista eu explorava o repertório, especialmente do quarteto de violões, da música antiga envolvendo o violão, no caso da Ud, fazendo transcrições. Eu morava em Curitiba, mas coleções como a Portugal e Música, o Monumentos da Música Espanhola, não estavam disponíveis em Curitiba, existiam em São Paulo e no Rio, e viajei várias vezes à Biblioteca Nacional e ao Centro Cultural de São Paulo, travei contato com esse material, isso antes de começar o meu mestrado. E com edições facsimilares, e através dessas edições e de outras, eu comecei a entender como é trabalhar com manuscritos, como é trabalhar com anotações antigas, os processos editoriais mais comuns. Claro que eu tive a ajuda de vários amigos nessa época, o Paulo Castanha, Harry Crown, vários outros, Maurício Doutori. Até aí, nada de novo, porque é assim que muito instrumentista se torna musicólogo. E o trânsito da musicologia para outras disciplinas começou já no meu mestrado, o princípio com a literatura, inspirado em boa parte pela dissertação do Paulo Castanha, que demonstrou a possibilidade de a gente obter informações musicais a partir de fontes literárias, especialmente a poesia, no caso do século XVI e XVII. Eu trabalhei primeiro com a poesia de José D. Anchieta, examinando as fontes musicais em vários de seus contrafacta, e depois com a música relacionada com a poesia de Gregório de Matos. Esse trânsito, música e literatura é bastante comum na musicologia, e no Brasil já havia resultado em vários trabalhos, por exemplo, do Tinhorão, além do próprio Paulo Castanha. Mas foi só mais tarde, inspirado por outro pesquisador, Manuel Veiga, que eu pensei em estudar a atividade de Anchieta e outros jesuítas do ponto de vista das populações indígenas, com as quais eles estavam tratando, tentando catequizar. E é isso que me levou a ir atrás do trabalho de antropólogos como Eduardo Viveiros de Castro e Antony Seeger, que produziu o trabalho que o Vinicius mencionou agora há pouco. Estou feliz que ainda está sendo útil. No meu trabalho sobre a viola, ou sobre a guitarra barroca, uma parte do qual examina também a poesia de Gregório de Matos, eu também transitei pela etnomusicologia, agora mais com o Bruno Neto, buscando epistemologias que dessem conta de analisar os processos de transmissão. Bom, no caso desse repertório da guitarra barroca, é todo anotado em tablatura, e uma tablatura bem sumarizada, bem sintetizada, sem o elemento rítmico presente, quer dizer, bem abreviado. E é óbvio que essa transmissão passou a ter uma fase oral e uma fase escrita, e as duas, às vezes, foram simultâneas. E era um repertório que circulava entre vários estratos sociais e culturais, desde as danças de corte até a música afro-ibérica. Então, passei um tempo tentando entender esse processo de transmissão do ponto de vista do sujeito que tocava a música, não do compositor, não do cara que primeiro escreveu aquela dança e imprimiu, mas do pessoal que, em Portugal e no Brasil, utilizava aquele tipo de tablatura para refazer, para reconstruir a música, cada vez que tocava, em vez de focalizar numa obra musical acabada. Aquilo que era geralmente visto como uma adulteração do original, porque ele não está tocando como o mestre, aquilo que é uma adulteração, para uns, para mim, é uma demonstração da agência, de criatividade daquele intérprete. Esses trânsitos geraram publicações tratando do violeiro e também do tocador de saltério, que improvisava e recompunha. E essa região não era uma área que não pertence nem a de um instrumentista profissional da corte ou da igreja, e nem a de um músico prático, que não utilizava nenhuma forma de notação. Mas um terceiro grupo, que até então tinha escapado dos interesses, tanto da musicologia, que se preocupava com o primeiro grupo, ou da etnomusicologia, que se preocupava com o segundo. Com exceção, é claro, de alguns casos, como eu mencionei de Bruno Neto, que tem uns trabalhos sobre esse tipo de transmissão. Quer dizer, aqui não se trata de transitar da musicologia para a etnomusicologia, mas de trabalhar nessa área onde as duas disciplinas se sobrepõem. O que agora é cada vez mais comum, que a gente chama de etnomusicologia histórica ou musicologia histórica popular. Tem outros termos que se referir a essa área. E a gente tem muitos pesquisadores, tanto da etnomusicologia, trabalhando de um lado epistemológico, e como da musicologia, e os dois se encontram nesse meio. No meu estudo sobre pluriarco, que é esse instrumento da África Central e Ocidental, eu enfoquei os músicos que, durante o século XIX, recriaram aquele instrumento africano ancestral no Brasil com materiais locais, ou substituíram em um determinado ritual esse instrumento por um outro instrumento local, no caso, muitas vezes, o violão. reconfigurando, assim, as práticas culturais. Nos meus trabalhos mais recentes sobre a ópera colonial, eu também vejo o diretor de ópera local reconfigurando práticas importadas, tomando uma série de liberdades com obras canônicas europeias, traduzindo textos, substituindo passagens, cenas, metáforas, adaptando essas passagens, cenas, metáforas, à realidade local. Ou seja, é nesse trabalho que eu tenho utilizado, que provavelmente utilizei o maior número de fontes musicais e o maior número de métodos tradicionais, até positivistas da musicologia, editando óperas e entremesas de Bernardo José de Souza Quiroz. Mas o meu objetivo aí não foi de exaltar o homem e a sua obra, mas de situar o Bernardo José de Souza Quiroz nesse contexto, a de trocas e de circularidade, e demonstrar como é que ele também dialogava com a música dos tocadores de viola e dos lunduzeiros, inclusive. E, para encerrar essa parte, é que o trabalho que eu realizo nesse momento e que eu apresentei em alguns congressos talvez esteja mais próximo dos estudos pós-coloniais do que da etnomusicologia ou da musicologia. Nele eu examino as práticas musicais dos escravos e negros libertos durante o século XIX, especialmente no Rio de Janeiro. São músicos de rua, músicos de bordel, jongueiras, mucamas, que faziam música. Eu, ressaltando aí que existe uma pluralidade de experiências musicais, uma pluralidade de reações, uma pluralidade de maneiras de transmitir e também de interagir com a música europeia. Mas eu evito aí essencializações. Nós temos aí um espaço alternativo, delimitado pelas fronteiras sonoras, e dentro desse espaço, a formação de identidades e subjetividades que ressaltavam aspectos como, por exemplo, a bimusicalidade, as geografias corporais, no caso do capoeira, do malandro e da jongueira, interações variadas com o opressor que provocam respostas variadas, às vezes a resistência, como o do capoeira, às vezes a colaboração com o opressor, às vezes a subversão do sistema. Quer dizer, as respostas são variadas. Não existe uma resposta, uma posição única. Não é possível essencializar a presença do músico negro, escravo e livre no Rio de Janeiro, nessa época. Eu também falo de aculturação, mas, quando falo de aculturação, eu falo sobre os brancos cariocas que estão se aculturando diante dessa presença sonora e visual. Então, Eu realmente acho que já temos alguns elementos que vai dar para cruzar em termos de documentário, mas eu daria a palavra, então, ao professor Guilherme, também, para pôr a sua perspectiva pessoal nesse momento. Bom, boa tarde. Eu fico muito feliz em compor essa mesa, que está aqui com colegas que há muito tempo eu não via. E é uma honra poder participar e aproveitar para também dar os parabéns ao pessoal da organização. Eu tenho acompanhado o encontro desde ontem, foi o primeiro dia, dentro do que foi possível. Impecável. Não só pela qualidade do que está sendo, das transmissões, mas também pela qualidade do que está sendo discutido e apresentado. Então, isso é muito bom. Mas é também muito bom quando a gente fala depois dos colegas, porque eles já nos trazem um tanto de questões que são muito pertinentes. O Vinícius, quando começou, já falou que ele é um herégeo de todas as disciplinas. Bom, legal, eu só lamento que você não esteja sozinho, porque eu acho que eu vou me colocar no mesmo barco que você. Também sou um herégeo. E por que eu digo que eu sou um herégeo? A minha formação é de pianista. Desde seis anos de idade eu me conheço como pianista, como estudante de piano, como era comum para quem as crianças começavam a estudar piano aos seis anos de idade. E toda a vida eu quis essa direção. Bom, num determinado momento da vida, eu não tinha o menor interesse em pesquisa. meu negócio, eu sou pianista, meu negócio é tocar piano, não importa o repertório, meu negócio é tocar piano. E de repente eu fiz uma seleção para o mestrado e foi um período que eu tive um problema de saúde muito sério que eu disse puta, eu não vou mais poder tocar piano direito, o que eu vou fazer para seguir trabalhando com música? Vou criar uma editora. E aí eu criei uma editora que publicou muita música brasileira. E aí eu me dei conta que publicar uma partitura não é trabalho de copiar notinhas, é muito mais que isso. Então, o trabalho de fazer uma publicação de uma estrutura passa por um processo de análise e avaliação de fontes muito grande. E aí o mestrado em práticas interpretativas foi onde eu editei e posteriormente publiquei as valsas humorísticas de Alberto Nepomuceno. Sua única obra para piano e orquestra. Mas por que esse contato com Alberto Nepomuceno? Ora, eu criei uma editora. A gente sabe que a editora não dá dinheiro. Eu tenho que ter algum compositor que chame. Quem? Alberto Nepomuceno. Então, foi uma coisa extremamente prática. Só que esse extremamente prático começou a abrir esses caminhos de entender que fazer uma edição de partitura não é só uma edição de partitura. terminado o mestrado em práticas interpretativas chegou a hora do doutorado. Por que o herege? Por que já de cara o que faz um pianista no templo sagrado da musicologia? Como se houvesse uma barreira. Como se houvesse um impedimento. Esse povo das práticas interpretativas que fique nas suas práticas interpretativas. e aí já começam algumas questões muito interessantes. Como eu lembro de uma questão numa das seleções do tipo tu já és adulto. Acho que eu sou mais velho dessa mesa aqui. Então, eu passei por algumas questões bem interessantes. Tu já és adulto. Como é que a gente sabe que tu vai aceitar o que os professores aqui vão orientar? bom, por ser adulto a resposta não podia ser diferente. Eu conheço o currículo dos professores, sei das suas qualificações, agora, não é por isso que eu tenho que aceitar tudo. Eu tenho um projeto de pesquisa e dentro desse projeto de pesquisa o que couber ótimo, o que não couber muito bem, vale o conhecimento. o herege se apresentou mais uma vez. Então, quer dizer, sempre foi uma relação um tanto conflituosa, de nunca ficar simplesmente cordato com as coisas que se apresentavam. Claro que, a partir daí, eu já estava envolvido com Alberto Nepomuceno. E aí, eu lembro de algumas questões do tipo... Eu fui aluno do Bruno Kieffer, que muitos conhecem só pelo livro. E eu lembro que eu ouvi a série brasileira do Alberto Nepomuceno numa aula de História da Música do Bruno Kieffer. E aquilo soou muito esquisito. Alguma coisa não estava funcionando como deveria funcionar. Em que termos esquisitos, não sei. Estava fora do Esquadro. E no final, a gente consegue, através de aprofundar o Alberto Nepomuceno, a gente vê que nos livros de História da Música ele se apresenta como pós-romântico, pré-nacionalista, mas nunca é o cara. Ele está sempre fora do ponto. E a gente vê que... Eu conheço as obras dele. Eu conheço as obras que os livros de História da Música dizem, são obras importantes, mas são importantes porque nunca ouviram a obra, sequer conhecem, estão repetindo alguém. Então, assim, a gente começou a ver que o Nepomuceno não era só o Nepomuceno, ele era o representante de uma época, de um período. Quer dizer, eu personifiquei uma época no Nepomuceno sabendo que ele não é sozinho, evidente que não. A partir daí, o quadro se ampliou. Vamos entender, então, o que é o período histórico do Nepomuceno. E a gente chegou na conclusão que o Nepomuceno é, sim, um compositor modernista. A gente chegou na conclusão que o Nepomuceno tinha uma função social fundamental para um artista que nunca se falou. E a gente vê que os nossos livros de história da música mantêm, via de regra, o viés andradiano, ou daqueles herdeiros do Mário de Andrade. E, no entanto, tem um grupo de pesquisadores que se dedica ao estudo da velha hipótese. não é de hoje. Não são muitos. Talvez caiba numa mão. Mas por que que isso tudo que já se produziu não chega até os alunos? Bom, nessa questão toda eu acabei, já compunho os quadros de professor da Federal de Pelotas e tive o privilégio de ser um dos criadores do bacharelado em ciências musicais, que, até onde eu sei, ainda é o único bacharelado em ciências musicais do Brasil. E tem sido uma experiência até então muito boa. Aliás, excepcional. Eu acompanho muitos egressos, quer dizer, alguns egressos, e os trabalhos que esse pessoal faz são extremamente qualificados. E tiveram a base lá. A base lá. Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção, e aqui é um outro inconformismo, e eu lembro que hoje de manhã quando a Edith falou que algumas questões já são passadas, mas eu não sei, algumas nem parecem tão passadas assim, eu lembro que primeiro semestre, ao final da disciplina de Musicologia I, os alunos vinham Musicologia e Estuda Partitura e a Etnomusicologia e Estuda não sei o que lá. Bom, está todo mundo reprovado, porque eu estou o semestre todo mostrando a amplitude da área da Musicologia, e aí a gente começa a definir, afinal, o que é um documento? Qual é o tipo de documento para a música? Ora, Musicologia, musicologia, trabalha a música. E o método empregado, as disciplinas que vai se valer para as possíveis respostas do que é, do que vem a ser, sobre música, me conduzem a áreas distintas e até interdisciplinares ou não, depende do foco. Então, aí eu vejo que a gente ainda tem um caminho muito longo a percorrer que, para mim, é um incômodo muito grande da gente ainda associar quando se fala Musicologia como sinônimo a Musicologia Histórica, por exemplo. E aí se coloca, e eu tenho acompanhado muito isso, quase que uma oposição entre Musicologia e Etnomusicologia, como se houvesse uma apropriação do tipo de resultado, do tipo de música para cada área. A Musicologia estuda a música de concerto, a Etnomusicologia estuda a música popular. Por que? Aí eu lembro da Andréa Dur, cujo projeto Africanias, no FRJ, está na área da Musicologia. Por que não? Entre outros exemplos que a gente pode citar aqui. Então, esse trânsito eu vejo como uma necessidade de borrar fronteiras. Trago alguns exemplos, como, por exemplo, a minha pesquisa sobre Artemis do Nepomuceno. Que até hoje, tudo que se lê sobre Artemis é uma música wagneriana, onde já se viu o Rio de Janeiro com neve e gregos no Rio de Janeiro, os cariocas que se imaginam gregos, só que não é nada disso, é música simbolista. E no momento que eu interpreto a música simbolista como tal, eu vou entender que ali trata do tabu do incesto. Era uma outra coisa. E no ano da obra Artemis, o relatório dos peritos médicos do Rio de Janeiro de 1897 computava quase 160 crimes de estúpido. Então, era sim uma espécie de denúncia quase. Consciente ou inconsciente, não importa. A obra tem essa significação. Ou próprio Le Miracle de la Semance do Nepomuceno, que é uma obra até filosófica, espinozista. Então, no momento que a gente sai daquele nicho de pensar o modernismo como uma questão de técnica composicional e entender que ele está muito além disso, a gente começa a enxergar outras facetas da expressão musical. Enfim, o Budaz comentou do trânsito geográfico. É verdade, eu sou um gaúcho que não usa bombacha, não toma chimarrão e estou me dedicando a uma música que não é nem do Rio Grande do Sul. Mas, no entanto, pelo fato de ter pesquisado os conservatórios de música do Rio Grande do Sul, eu enxerguei um projeto republicano oriundo do Rio de Janeiro, do Instituto Nacional de Música. E eu vejo isso em correspondências do Alberto Nepomuceno, e eu vou esquecer o nome agora, do seu colega lá em Pernambuco. Então, quer dizer, o termo utilizado na criação dos conservatórios do Rio Grande do Sul era o mesmo Euclides Fonseca, era o mesmo utilizado pelo Nepomuceno na carta de construção seca. Projeto republicano. Então, aí a gente vê que as coisas se aproximam e esses trânsitos são mais que fundamentais, são muito necessários. Enfim, acho que misturei uma série de questões aqui, foi proposital, mas aproveitei um pouquinho do Vinícius, do Rogério, isso já foi bom. Muito obrigada, acho que foi uma abertura assim em grande de três perspectivas, de três locais de fala, de sujeitos de pesquisa e já alguns pontos foram levantados, eu tenho algumas curiosidades que eu gostaria de ver talvez mais desenvolvidas se concordarem com essa proposta. Por exemplo, eu achei interessante, o professor Vinícius comentou, ah, eu nem me vejo como musicólogo, e é muito interessante porque isso é algo que depois, não sei quem foi que faz esse campo sacro, acho que foi o próprio Guilherme que falou de colocar, então de que forma essa perspectiva pessoal, porque então eu posso fazer musicologia ou eu pesquiso alguma coisa relacionada que se pode coordenar com musicologia, mas de alguma forma eu não me sinto como musicólogo, é um paradoxo curioso, então de que forma esse papel da musicologia, o papel de ser musicólogo, o papel de musicologia, seja ela nessas várias perspectivas, porque realmente há aqui no Brasil um olhar que não está harmonizado a nível da produção que é feita, aquilo que o professor Guilherme falou, mas por outro lado, quer dizer, nós estamos com musicólogos que estão nesta realidade, ou que saíram desta realidade, foram para outra, como é que vocês veem essa questão do papel da musicologia, a identidade da musicologia, nos dias atuais, com esses trânsitos que deveriam talvez ser mais ou são menores, dessa dinâmica, desse conceito, se tem, porque já pontuaram de alguma forma, diferentes formas, por exemplo, o professor dizendo talvez que não se identifica como musicólogos, no entanto, tem trabalhos fortes e claramente musicológicos, o professor Rogério já foi para um outro lado em que claramente já trabalha com uma realidade muito mais atual, internacional, e da qual ainda se resiste, talvez, que é talvez, pegando agora um pouquinho na fala do professor Guilherme, que se resiste numa realidade dicotonômica, que a gente separa a musicologia histórica, a musicologia em si e uma etnomusicologia quando isso é algo dos séculos passados, já nem é, mas quase, não se justifica talvez, não é? Como é que vocês veem esse papel da musicologia? Bom, vai lá, Vinícius. Se você quiser, Guilherme, vá adiante. Bom, primeiramente, uma coisa que tem sido para mim sempre muito tumultuada e tumultuosa de pensar, o Rogério mencionou uma perspectiva pós-colonial nos estudos que ele tem feito hoje, e eu compartilho muito isso também com ele, essa perspectiva pós-colonial, mas eu não apenas olho para isso desde uma maneira, digamos assim, acadêmica ou disciplinando o pós-colonialismo, porque seria o contrário, o paradoxo dele mesmo, então, acho que eu tomo isso como uma necessidade existencial, de certa forma, de entender-me como um sujeito pós-colonial nesse trânsito que também foi mencionado de a gente estar em outro país, de ser brasileiro, de ser mineiro, e, Edith, você falou de Minas, Minas Gerais é sempre aqui, não importa onde você estiver, aí é Minas Gerais. Então, só um parênteses poético aqui para declarar o meu amor a Minas, mas acho que para mim a questão fundamental foi que a própria definição ou identificação como músico em primeiro lugar, eu comecei a estudar música em uma banda de música do interior, de Barra Mansa, sul do estado do Rio, Minas Gerais também, meu pai era músico de banda, eu cresci no meio de arquivos de banda, sendo copista de músicas de banda, entendendo como que essa música passava de gerações para gerações, como ela fenomenologicamente se transformava a realidade em informações de conjuntos que não obedeciam nenhum critério musicológico, simplesmente, ano passado a gente tinha três clarinetistas, morreram dois, a gente só tem um agora, o que faz? Vamos reescrever essa música, vamos, de novo, ecoando um pouco o que o Rogério falou, como essa música recorporifica-se em outros contextos que não são disciplinas propriamente ditas, e esse próprio aprendizado musical meu não foi disciplinar da maneira, eu diria, escolástica do termo, e acho que o que a gente está vivendo sempre, e agora mais do que nunca nessa perspectiva pós-colonial, é que a instituição universidade, a instituição ciência, ela é positivista, ela é um resultado de uma modernidade filosófica, ela é resultado de uma série de fatores que determinam ou chancelam o que é o que, e eu acho que o que nós estamos vendo agora e vivenciando agora é que essas barreiras, essas fronteiras, citando outra vez aqui o Guilherme, elas estão se desfazendo há muito tempo, e na musicologia isso se torna muito evidente, e esses trânsitos se tornam evidentes porque a gente não vai ser capaz de compreender, vou dar um exemplo do que eu pesquisei já no passado, compreender a música sacra brasileira sem fazer os trânsitos que acontecem dentro da própria teologia católica do século XX, especialmente o sicilianismo, que foi uma coisa que eu me dediquei bastante tempo a olhar, estudar, ler, e o quanto essas barreiras metodológicas não podem ser encaixadas ali, e esse trânsito também nos coloca a nós que chamamos ou não de musicólogos, mas que praticamos essa musicologia, ela nos ensinou que é através do exercício da performance também que faz sentido todo esse trabalho nosso, e essa performance ela não hierarquiza, o problema eu acho que tem, que assim, a universidade, a instituição universitária é uma instituição de hierarquias, e para hierarquias a gente acaba estabelecendo quem sabe mais, quem sabe menos, e esse quem sabe mais, quem sabe menos tem que ser medido sobre alguns fatores, e o que nós estamos vendo nesse contexto pós-colonial é a necessidade de talvez repensarmos se essas hierarquias ainda fazem sentido, até mesmo essas hierarquias de pesquisa que consolidaram-se muitas vezes no ambiente acadêmico, e que muitas vezes elas nos deram boa disciplina, nos deram bons resultados, mas perdeu-se também a capacidade de se olhar criativamente para aquilo que é resultado da criatividade, que é a música, então acho que aqui esse é um paradoxo interessante existencial, e ele diz eu não me digo musicólogo, mas eu sim, eu estou incorporado da prática musicológica e quero contribuir para essa prática, não autoritativamente, mas contribuir com ela como um practitioner dessa musicologia, que é uma prática que se dá pela pesquisa, mas se dá também pela performance, para a execução, e essa execução ela não é estanque, ela não é parada no tempo, ela é dinâmica, ela é fenomenológica, então essa coisa de colocar-se como sujeito e objeto ao mesmo tempo dessa prática musicológica tem sido para mim uma grande revelação e uma grande realização, de ver como as possibilidades de realização musicológica elas acontecem também no meu próprio exercício de pensar e de praticar música. Guilherme, você ia falar ou posso? Eu concordo em número e grau com o que o Vinícius disse e também no caso, eu não sou que vou fazer aqui a reserva de mercado do musicólogo, eu acho que eu não sei, o Tinhorão levou muito tempo para se declarar musicólogo, quando ele se declarou, qual o problema? Todo mundo já sabia, mas ele nunca passou para a universidade. Agora, existe uma coisa que é, digamos, falamos em estrito, senso, existe um aparato de metodologias, de literatura ou de práticas que se convencionou atribuir ao musicólogo. Quer dizer, a disciplina tem uma história, tem uma história, são mais de um século de história dessa disciplina e com todos os seus pontos negativos, racismo, vários tipos de... Quer dizer, existe uma história negra por trás que a gente não esquece e faz parte. E é contra isso tudo que a musicologia atual está se revoltando, quer dizer, para se dar uma reviravolta, uma sacudida na disciplina. Agora, a música, a prática musical não deve ser limitada, o estudo da música e o estudo da prática musical de maneira nenhuma é limitado ou deveria ser limitado ao sujeito que se intitula ou que fez um curso de musicologia. Alguns dos trabalhos mais interessantes em música popular brasileira que estão saindo nos últimos dez anos sobre forró, tropicália, vários gêneros populares brasileiros são de acadêmicos da literatura brasileira de outras áreas nos Estados Unidos e na Europa e no Brasil. Quer dizer, esses são trabalhos que a gente, os musicólogos, a gente está utilizando o trabalho deles. Então, agora, tem outras, por exemplo, eu nunca ia me intitular etnomusicólogo porque eu utilizei referências, porque eu utilizei literatura etnomusicóloga, porque eu nunca fiz trabalho de campo e talvez eu nunca vá fazer, talvez um dia eu decida fazer, passar um ano em alguma comunidade e fazer um trabalho de campo, mas eu nunca fiz, eu não sou o artigo musicólogo por isso, entre outras razões. Então, eu não me intitulo, eu tenho a minha raiz disciplinar e a musicologia e dessa raiz disciplinar eu passo para outros, trânsitos, transito por outras áreas, mas sem me intitular etnomusicólogo em uma outra área ou sociólogo em outra área porque eu não sou. E é uma coisa parecida e acontece com estudos culturais, estudos culturais também. A maioria das praticantes de estudos culturais são sociólogos, mas existem muitos musicólogos lá, existem muitos etnomusicólogos lá, mas é um campo que não tem, ninguém se intitula estudioso cultural, quer dizer, é uma área de estudos que não é uma disciplina, mas é um campo que está todo mundo lá, quer dizer, trabalhando junto. A música é um desses, a música é um desses. A musicologia é uma maneira de encarar, mas a música, não é preciso ser musicólogo para estudar e dizer coisas interessantes e úteis e relevantes sobre a música. Eu acho muito bom a gente observar essas intervenções, porque eu acho uma lástima que não seja mais gente a agir dessa forma, porque a minha experiência me mostra que existe um nicho que está engessado e algumas pessoas até trazem o discurso para o desengessamento, mas a efetividade não acontece, tanto que ao final de musicologia 1, primeiro semestre, os alunos vêm e dizem, não, musicologia, estuda, partitura. Então, isso é um problema muito sério. Isso me lembra, uma vez, um evento que foi em Portugal, em Lisboa, que eu levei uma questão de prosódia musical. Uma canção de Alberto Nepomuceno, Ora, diz-me a verdade, que existe uma linha de pesquisa muito forte, muito grande, que comenta que há um erro de prosódia. E, no entanto, existem outros teóricos que não se fala, que falam, não, não tem erro de prosódia, está perfeito. E eu lembro que eu levei esse embate, levei essa questão para o Congresso e lá uma professora me perguntou ao final de tudo, mas isso a gente já sabe, não há novidade sobre isso. E eu, claro, tive que responder da minha maneira, disse, sabem por que que não fazem? Por quê? Porque a prática é, não, como é que a gente resolve esse erro de prosódia? Ah, a gente dá uma corridinha. e acerta, ajusta a prosódia. Mas será que era isso que tinha que acontecer? Então, eu vejo que, eu fico feliz que nós, aqui nessa mesa, nós pensamos nessa interdisciplinaridade que a gente já sabe que desde o início é, mas a gente não tolha a musicologia. No curso de ciências musicais, existe uma disciplina de instrumento. Só chama-se instrumento. Eu só lamento que ainda se faça aqueles tradicionais, violino, piano. Eu não quero saber, pra mim, basta. Se sabe tocar pandeiro, tá valendo. Por quê? Porque é o diálogo com a música. é a prática com a música que traz uma vivência do entendimento até da significação da própria música. Isso eu acho que é superimportante. Mas, duas questões que eu observo, por exemplo, a nível institucional, na universidade. Eu não vou generalizar, mas eu desconheço a realidade dos demais locais. mas eu vejo que os nossos cursos de música se ressentem ainda de um viés técnico. Eles são pensados como curso técnico. E, no entanto, eles têm que alçar a bacharelado. Não são mais curso técnico. Eu vejo isso muito acontecer na Universidade de Florianópolis, onde os alunos de canto e instrumento se queixam que têm que ler muito, que eles têm que passar horas estudando técnica e repertório. Então, é uma questão do próprio curso técnico. A institucionalização de TCCs, que é para, no mínimo, refletir um pouco sobre o próprio fazer musical, já está valendo. É um problema. Foi um problema até poder ser institucionalizado. Porque a instituição, o próprio curso, se vale ainda, ou tem muito essa cara, ou pelo menos, imagina-se, ainda como um curso técnico, da época que era conservatório de música e não curso superior, que já é uma outra dimensão, é uma outra maneira de pensar sobre o fazer musical, o produzir música, a questão de público também. Guilherme, eu acho que isso conecta diretamente com aquela primeira observação que o professor Vinicius tem feito, também no início, desse paradoxo que existe entre uma extrema especialidade e a questão do fenômeno musical ou esse olhar sobre um todo, que tem a ver que também conecta com isso, não? Com certeza, sim. Da mesma forma que nós, usando o caso do professor Roger, que fala, por exemplo, dessa questão dos estudos culturais ou, então, dos estudos de música popular. E com isso, vai ter depois uma pergunta que eu já vou relacionar. Não sei se querem já entrar nesse assunto para depois. com certeza. Eu deixo a palavra para os colegas, mas eu acho que está nessa mesma linha. Como vocês veem essa relação? Porque, realmente, o curso de musicologia traria essa parte. Como é que vocês veem esse paradoxo, então? Deixa eu só trazer uma informação aqui. Em termos de Universidade Federal de Pelotas, bacharelado em música, o curso de ciências musicais é considerado por todos os demais cursos de música como um curso diferenciado. É impressionante. Os próprios colegas já dizem que vocês têm prática de pesquisa, vocês têm prática de redação, vocês têm prática de pensar sobre, e assim por diante. Só uma pergunta, a gente já está na questão 3? Isso seria já entrando na questão 3? Acabou misturando, por isso eu estou só coordenando aqui e vou também começar com as... Mas podem entrar. Não tinha pensado ainda entrar agora, mas tem a ver com esse paradoxo que pode realmente relacionar com a questão da institucionalização, sem dúvida. Se quiserem, podem entrar. em janeiro desse ano, quando a gente ainda podia viajar, eu fui convidado pela Universidade de Würzburg, na Alemanha, justamente na Cátedra de Música, de Musicologia, perdão, para fazer um seminário com eles de um fim de semana, um seminário prolongado com os alunos do Programa de Musicologia. E o que estava me intrigando bastante o tema do que eu propus lá foi, voltando à questão do pós-colonial aqui. Eu tenho pensado muito nessa coisa de descolonização de currículo, que é um tema que tem sido muito debatido, muito falado aqui na Europa. Não sei, Rogério, como está nos Estados Unidos o debate hoje e tampouco sei como é no Brasil. Acabo de escrever para a revista Problemas Brasileiros no Brasil um artigo chamado Descolonizando o Currículo e refletindo um pouco sobre essa perspectiva desde o lugar onde eu estou aqui no King's College London. E nessa fala lá em janeiro, em Wirtzburg, a pergunta fundamental que eu trouxe nesse seminário com os alunos foi como é que a gente pode pensar em descolonizar a musicologia? É preciso isso? Será? Onde se reflete modelos coloniais do pensamento, do saber dentro dessa disciplina chamada musicologia? Ou, para ser mais estendido até mesmo, é possível promover-se isso sem cairmos de novo na falácia colonial de categorizar e colocar entre termos? Aí, alguém falou, mas o pessoal da etnomusicologia é que faz mais isso. Como se não fosse possível haver uma musicologia histórica descolonizada também. Porque a gente aqui está falando de descolonização, eu entendo como tentativa de mudanças de paradigmas epistemológicos. Melhor dizendo, nem paradigmas, de sintagmas epistemológicos. A capacidade de imaginarmos como se pode formatar ou formalizar um discurso, por exemplo, uma narrativa de história da música que não seja a partir de um modelo colonial europeu, que determina períodos estéticas e, subitamente, as musicologias globais às vezes acabam sendo refratárias desse discurso colonial que a gente admite como sendo ele. Então, a nossa história da música ocidental acaba sendo uma sintaxe sobre a qual a gente tem que adequar as outras línguas. É como se fosse a gramática grega impondo-se sobre o latim que se impõe sobre as outras línguas latinas. É como se fosse também uma imposição gramatical em certo sentido. E, curiosamente, agora mesmo em setembro, saiu no Journal of the Society for Music Theory um texto que é resultado de uma apresentação do Philip Elwell. ele se chamou Music Theory and the White Racial Frame. E esse artigo foi bastante controverso e muito debatido porque ele está chamando a atenção. Olha só, a gente está num contexto de Black Lives Matter nos Estados Unidos, a gente está num contexto de descolonização de currículos acadêmicos, estamos discutindo muito como que a própria instituição, universidade, academia, reproduz esses modelos coloniais e, outra vez, da autoridade da reprodução deles. E ele questiona como que na própria teoria da música o discurso que a gente muitas vezes acha uma teoria neutra, ele demonstra muito claramente como na própria teoria da música se construiu modelos muito claros de supremacia racial branca, essa determinação, até às vezes sutilmente, naquelas classezinhas mais iniciais de música, quando alguém dizia que a síncope era como se fosse um desvio da norma, alguma coisa desse sentido. Então, todas as vezes que a gente normatiza essa teoria musical, de certa forma, a gente está impondo um modelo colonialista da leitura desse objeto que nós chamamos de música. Então, acho que tem sido uma grande preocupação para mim como pesquisador, como brasilianista, trabalhando, sobre o Brasil aqui na Europa, como que a gente pode talvez iluminar os estudos musicológicos dentro dessa perspectiva de descolonização. Me lembro também da minha reflexão em janeiro, talvez a gente possa aprender muito com a museologia recente, que tem discutido demais o quanto foi responsável para a reprodução de um modelo colonial e imperialista, o quanto foi apropriadora de outras culturas e submetedora dessas outras culturas a submetê-las a um sintagma interpretativo de mundo que a museologia definiu como padronizado. Então, acho que é um trânsito importante e necessário que talvez a gente possa trazer para a musicologia também. E, obviamente, eu não estou falando aqui como alguém que está anunciando profeticamente uma nova verdade ou etc. Eu também não sei se estou indo em um bom caminho nesse sentido. Eu estou só compartilhando com vocês as minhas próprias dúvidas e reflexões. E acho que elas podem, no debate com vocês, eu acho que essas dúvidas e reflexões podem também ajudar muito a iluminar a minha própria reflexão nisso. Então, não estou aqui falando que tem que ser assim, mas muito mais o quanto tenho me sentido perturbado por essa questão. Vinícius, esse é um debate que está pegando fogo agora e está longe de terminar. Você falou desse artigo sobre a teoria chenqueriana como sendo um modelo de supremacia branca. Então, esse artigo está sendo debatido em vários ciclos nesse momento e no caso do ampliar o cânone ou não ampliar o cânone ou de se indigenizar o cânone, quer dizer, se cada cultura, se cada país trabalhar só com o seu cânone. Mas daí tem uma coisa que também o Alejandro Madri coloca no artigo famoso dele sobre o toquinismo, que é, talvez não funcione para uma escola de música baseada em conservatório, que é o sujeito que vai estudar a história da música porque ele quer entender o que é a música que ele toca. Quer dizer, ao mesmo tempo o sujeito que vai estudar a história da música é porque ele quer estudar o que é aquilo que ele está aprendendo na aula de harmonia e de contraponto. Então, se tiver uma desconexão entre aquilo que ele aprende na aula de teoria de contraponto e naquilo que ele toca no instrumento, ele vai ver a história da música e uma outra história, é lógico que tem outro reverso. Ampliar, modificar ou subverter a história da música pode resultar em subverter o que o sujeito toca e subverter como que a harmonia é ensinada e como que o contraponto é ensinado. É isso que a gente espera que aconteça, mas acho que vai demorar um tempo, mas se a gente não começar não vai acontecer nunca, né? Mas acho que é por aí. Quer dizer, o aspecto de não ampliar o cânone europeu para ir incluindo uma música do Brasil aqui, uma música do México ali, outra música do México lá, isso, na verdade, legitima aquele cânone. Está vendo? A gente incluiu o México também, incluiu o Brasil, que é essa que é a definição de toquinismo, né? É uma concessão superficial e aparente, mas que não muda a essência da coisa, né? E a essência da coisa acaba se revelando justamente nos modelos teóricos que são produzidos por aquele contexto cultural que é a música europeia, né? E a gente depois utiliza aqueles modelos teóricos para analisar músicas de outros lugares. Agora, aí tem uma outra, um outro ponto também, que, de novo, só deixo o debate fervendo mais ainda, que é o Kofi Agavu, ele disse que, na verdade, não, a gente tem que usar a teoria musical europeia para analisar a música de todos, das culturas de todos, a música africana tem que ser analisada utilizando um repertório, um vocabulário comum, que é o vocabulário que a gente está acostumado a usar na teoria musical, que é europeia. Quer dizer, o Kofi Agavu, um musicólogo teórico, nigeriano, não vê problema nenhum em se utilizar esses modelos que são manchados na origem, tem problema de origem, para estudar, porque, para ele, é uma coisa mais abstrata, mais, até, no nível científico, que não representaria o problema. Mas aí, de novo, é um debate que não tem que voltar nisso. Desculpa, porque você falou num ponto que eu acho que é fundamental mesmo, a gente não está, acho que a gente não deve só pensar na mudança, vamos lá, vou tentar explicar, falar isso de outra forma. Alguns colegas aqui, quando ouviram a história de decolonizar currículo, muitos vieram me procurar professores de outras áreas, ah, você não pode me trazer algum artigo de autores brasileiros para eu colocar no meu sílabus, porque eu vou estar descolonizando o currículo? Não, isso não é descolonização de currículo, você está maquiando, está dourando a pílula para parecer que você está realmente preocupado, mas, e aí eu volto também ao que você falou antes, acho que, por exemplo, Viveiros de Castro é um outro autor que me inspirou muito, me inspira ainda muito, porque justamente ali tem uma, no pensamento de Viveiros de Castro, tem uma ruptura de epistemologia, e nessa ruptura de epistemologia que eu acho que reside a possibilidade de a gente explorar outros, outros, sintagmas, é o que eu estou chamando de sintagmas aqui, e sobre eles tentar compreensões de mundos distintas, seja elas musicais, seja elas o que é que nós estejamos estudando, e acho que isso tem sido um ponto muito crucial para entendermos aqui, não é a substituição de uma ordem por outra ordem, mas é simplesmente sermos capazes de multiplicar essas dinâmicas de leitura de um objeto, não é que a gente simplesmente tem que acabar com a história da música ocidental tal como ela foi, mas entender que essa é uma narrativa dessa história da música, e que há outras narrativas de história da música que seguiram outros enredos, e esses outros enredos, eles são tão quanto respaldáveis, quanto tem sido essa história da música ocidental europeia, então a gente pode pensar que é possível se fazer traduções dessas dinâmicas sem necessariamente dizer que abaixo as verdades sagradas e vamos inspirar uma outra verdade que venha sobre essa, acho que um pouco essas as reflexões, obrigado pela reação, Rogério. Desculpa, só uma coisa, um hominho aqui do meu lado está falando, confia gavô, é de gana, gana, não de gênero. Mas é engraçado que essa intervenção me fez recordar que, por exemplo, em relação ao modelo conservatorial, por exemplo, quando a gente fala de um tipo de teoria de análise ou a teoria analítica que ela é implementada, por exemplo, com o Chega, ela, entre aspas, reprimiu uma teoria muito mais basilar, como, por exemplo, a questão do baixo contínuo e que era usado, foi usado até muito tardiamente, até mesmo no século XX. Então, isso, por exemplo, foi retirado da compreensão não só da percepção musical, como da história da música, de alguma forma, a menos que a pessoa tenha um background de música antiga, tenha familiaridade com essas práticas. Então, por que que isso, que era a base de uma análise da música, de compreensão, de formação auditiva, de formação prática essencial ao longo do século, ela é retirada desse modelo conservatorial? E isso, por isso, me deixa curiosa porque eu realmente não vi ainda esse artigo que vocês estão comentando e estou aqui já em pulgas para tentar acompanhar. Mas, realmente, tem várias questões que poderiam prosseguir. Eu não sei se temos algumas perguntas, o tempo já está, são agora 15 e 10 e tinha a questão também dessa relação com estudos culturais, falou-se de estudos populares e isso ligaria com uma pergunta que está aqui. Eu vou começar já introduzindo a pergunta e se foi, entretanto, possível, a gente ainda aborda uma parte dessa terceira pergunta abordada. Está bom? Então, nós temos algumas pessoas, colegas, por exemplo, do professor Guilherme que estão felizes de ver a UFPEL representada aqui. Depois, tenho certeza que vai ver no YouTube esse género de comentários. Nós temos também, por exemplo, um comentário do Renato Borges que diz que grande parte das pesquisas está de facto entre as áreas e não delimitadas a uma única área. Em determinado momento, mais próximo de um polo e em outro, mais perto de um outro polo. Não sei se vocês quiserem comentar, eu vou lendo, entretanto, e entretanto, a Isabel Silva, ela escreveu, ou Vanessa Mel, adiantou que como promover, isso é uma pergunta, como promover uma maior conexão entre o popular e o erudito. E é engraçado, nós temos aqui, pessoas fizeram um trabalho exatamente nessa questão, como promover, então, uma maior conexão entre o popular e o erudito, superando barreiras e discriminações e dando atenção aos mestres populares. Acho que também tem muito a ver com algumas abordagens, principalmente com alguns estudos que vocês fizeram. eu acho que essa pergunta necessita um esclarecimento melhor. O que é essa aproximação entre o popular e o erudito? O que é isso, aproximação entre o popular e o erudito? A aproximação do popular com o erudito, do erudito com o popular? E eu vou dizer, por que essa pergunta? Porque eu tenho observado, pelo menos na minha instituição, uma aproximação muito maior do pessoal da erudita, do popular, e não do popular com o erudito. Eu tenho observado muito isso, quase como sendo um crime, e você tem que ler uma partitura. Onde já se viu? Cadê a tua criatividade de improvisação? Tudo que isso é da música popular? Não é bem assim. Então, eu não sei exatamente como é que é essa aproximação. Eu posso falar em relação a um trabalho de um musicólogo chamado Edwin Cerussi, que pesquisou uma música de judeu sefaradi chamado Alauna. Ele esteve em Portugal. Eu estive conversando com ele lá em Portugal. E é impressionante, porque Alauna é uma música popular, que recebeu todo o tratamento do que a gente... Estou levando as separações ao extremo aqui. Ele recebeu todo o tratamento do que seria musicologia. E na conversa com o professor Cerussi, eu comentei com ele. Eu sei de lugares que se tu apresentasse esse trabalho, ele seria interpretado como etnomusicologia. E a resposta dele, de forma alguma, esse é um trabalho musicológico, é um trabalho em musicologia. São essas aproximações. Então, eu não sei exatamente esse tipo de aproximação, em que ela se refere. Eu imagino que a gente está comentando aqui sobre o que a gente pode fazer dentro da academia, né? A gente não está querendo influenciar o mundo de concerto, ou pelo menos não nesse momento, né? Ou das práticas populares. Então, eu imagino que a pergunta é relacionada a isso. Nesse caso, como é que a gente pode se aproximar das práticas populares dentro da academia e das práticas eruditas? Como a gente tem feito com as práticas eruditas, no caso, o musicólogo tratar mais, ou trabalhar mais com as práticas populares e convidar mestres populares para o seu curso, para a sua aula, para que haja essa interação? Isso está acontecendo em alguns lugares já. Eu acho que tem vários conhecidos aí que estão trabalhando com o que a gente chama aqui eco-musicologia, musicologia relacionada com o meio ambiente, e com o contexto natural e, ao mesmo tempo, a gente trabalhando com os violeiros do Pantanal, e esses violeiros do Pantanal são convidados a ir para a universidade, dar uma palestra, a tocar, gente que trabalha com os fandangueiros do litoral do Paraná, esses fandangueiros, o Ari Giordânio, me orientando há um tempo atrás, trabalha com isso. Quer dizer, essa interação em alguns lugares está acontecendo. instituição do Nordeste também. Talvez isso deveria sempre ser enfatizado mais ainda. E isso tem a ver com o que o Vinícius está falando constantemente, descolonizar o ensino, a fonte do conhecimento não é o livro apenas, e não é a partitura do Beethoven apenas, e não é o meu mestre de violão, não é o meu professor de violão, que eu respeito muito. Eu respeito muito meus professores de violão, mas não são só eles. É também o violeiro do Pantanal, aí eu vou trazer um estereótipo do violeiro do Pantanal, o violeiro está na cidade de São Paulo, está tocando viola, e eu posso convidá-lo para a minha aula. Talvez isso seja objeto da pergunta. O meu único comentário sobre isso é que eu acho que eu sou popular demais para comentar sobre música erudita, e erudito demais para comentar sobre música popular. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que... Eu, sinceramente, não encaro isso como fronteiras mais, e, sinceramente, quando estou tratando na minha pesquisa, musicologicamente falando, utilizando os métodos musicológicos, eu também estou fazendo um grande exercício de tentar evitar essa hierarquia do que é popular e erudito, ou do que é étno, do que não é étno. Porque eu acho que, como a gente tem conversado aqui essa tarde toda, para mim já à noite, a necessidade de romper essas barreiras, a gente tem que transformá-la em prática, na prática de pesquisa, na prática de ensino. Então, dizer que a gente está, como o Rogério, acabou de falar, vamos trazer agora aqui uma pessoa que nós vamos estudar como objeto, a música popular como um objeto. Ela não é só isso, ela é também sujeito de um ensino, ela é sujeito de um conhecimento que tem valor, não tem hierarquia entre uma e outra. Acho que é importante pensar nisso, pararmos com essa coisa de hierarquia, de saberes, porque esse é o início de todo projeto colonialista, são as hierarquias. Exato. O José Jorge de Carvalho, em Brasília, tem, aliás, um artigo, um capítulo exatamente sobre isso. Vamos trazer os mestres populares, dar a eles os notórios saberes e deixá-los lecionar na universidade. Vamos fazer uma lua ao FMG que tem um programa chamado Saberes Tradicionais, um programa com o status de qualquer outro programa. Sim, com um forte desenvolvimento, com o envolvimento de uma etnomusicóloga do nosso departamento, que é a Glaura Lucas, tem feito um trabalho impressionante até de legalização junto com as pós-graduações, ela está nesse órgão da UFMG, muito impressionante. Mas, em relação às perguntas, só porque o tempo vai avançando, como dizia o professor e isso já é noite na Europa, temos uma outra pergunta do Leonardo Barbosa e é uma pergunta mais de caráter metodológico para os quatro, tipo, coloco os quatro, supostamente eu estou só moderando, mas, como pensam e aplicam os métodos, metodologias e contribuições de diferentes áreas do conhecimento nas suas pesquisas? Quais as principais dificuldades que cada um tem enfrentado? É uma das perguntas. Não vou juntar as outras porque são um pouco diferentes, então, essa seria uma, que é essa questão metodológica, né? Não sei se querem que eu repita a pergunta, está claro? Eu acho que o Rogério, ele deu uma dica interessante quando ele falou na questão da musicologia, existe uma tradição, existe um repertório acadêmico, existe um diálogo histórico entre autores que estão um bebendo na fonte do outro, enfim, produzindo o que nós podemos chamar de um repertório de conhecimento. Todas as vezes que a gente tem que lidar em multidisciplinaridade, é importante que a gente seja capaz de caminhar por essas tradições diversas que a gente está trabalhando. Eu, de novo, vou dar exemplo do que eu consegui, eu trabalho até então, a questão de música militar. Pois bem, é preciso saber bastante de música e musicologia, métodos e a tradição do estudo disso, mas é também preciso saber de forças armadas, é preciso saber de quando eu estou falando que uma tropa está fazendo uma formação em quadrado e a banda está tocando no meio do quadrado enquanto está ocorrendo a escaramurça e a linha de... Pois, eu tenho que saber o que é isso, o que significa em estudos estratégicos, o que isso significa dentro de uma tradição de análise de questões militares e tudo mais. Eu não posso me dar o luxo de subentender o que é isso. Então, a dificuldade do trabalho multidisciplinar é que ele exige do pesquisador também que multiplique-se o seu repertório e também multiplique os seus métodos. E é isso que vai, talvez, ajudar muito a entender isso. Mesma coisa quando a gente trabalha com música sacra. Ok, é preciso realmente conhecer teologia, é preciso realmente conhecer a liturgia a fundo, não somente o exercício da liturgia, mas o que levou a acontecer isso como liturgia e esses métodos teológicos, porque essa música se faz presente e interpretável e realizada ou tornada real nesse contexto. Então, acho que o grande desafio é sempre esse, poder acompanhar essas tradições e dialogar com elas e aprender com elas e compreender seus diferentes métodos, entender como esses métodos se entrecruzam e entender quais são as epistemologias que estão por trás de cada uma dessas tradições que a gente chama de acadêmicas. Não tenho nada a acrescentar, exceto que talvez no nível institucional o melhor caminho seria que houvesse mais oportunidade de disciplinas de métodos em sociologia, métodos históricos, métodos de heteromusicologia e métodos de musicologia que pudessem ser oferecidos para alunos de diversas áreas para que eles pudessem compreender as bases daquela disciplina, porque não é só, claro, é claro que eu entendo a razão da pergunta, o que a gente está preocupado é que o meu trabalho vai virar uma coxa de retalhos de citações. O João da Silva e o Pedro Antônio é um sociólogo e falou isso. Quer dizer, não é isso que a gente quer, não é isso que é interdisciplinaridade, né? Quer dizer, pelo menos, se eu gosto, se eu estou querendo emergir na literatura sociológica ou na teoria sociológica, eu preciso entender as bases daquela disciplina, de onde é que vem aquela ideia e para onde é que ela foi, para onde é que ela vai e como é que ela interligou com a etnomusicologia a um certo ponto e para que isso, para facilitar isso, no caso do estudante, um curso de métodos seria essencial. Vou concordar com, não tem nem como não concordar com o que está sendo falado aqui e às vezes me descobrem aqui. Bom, enfim, já dei jeito. Vou voltar ao exemplo da Artemis. Para fazer a pesquisa da Artemis, que tem a ver com a história da música, mas também ela necessitou um estudo sobre mitologia. Então, existe uma linha de pesquisa metodológica para estudar mitos. Junto a isso tem a questão da psicologia Jungiana, psicologia sistemática Jung. Então, é uma outra ferramenta, um outro tipo de metodologia que é necessário. Como é que eu vou interpretar uma obra que eu digo simbolista se eu não vou caminhar por essa trilha? Então, no momento que eu tenho que colocar a história da música, psicologia, psicologia analítica, mitologia, quer dizer, é como falou o Rogério, isso não é uma colcha de retalho, de citação, segundo o mitólogo tal, segundo o Jung, não. Isso faz sentido para interpretar essa obra musical no momento que isso tudo está integrado. Então, é sim necessário que a gente tenha uma mentalidade aberta. A gente não pode colocar a barreira sobre o que é possível. Eu sou professor de projeto de pesquisa em música 2, que é para todos os cursos. de cara, na primeira aula, cada aluno propõe o seu objeto de pesquisa, a sua proposta de pesquisa. Não sou eu que vou dizer o que ele vai pesquisar ou deixar de pesquisar. como é que funcionam as aulas de musicologia? Eles recebem uma série de textos que a gente seleciona, os mais amplos possíveis, dentro do que está acessível pela internet, e não tem aquela estrutura como o Vinícius falou, pelo menos a proposta é essa, é uma grande roda de conversa. A aula jamais é expositiva, nós vamos discutir o texto. Nós vamos discutir para entender os conceitos que estão ali e criticar ou não criticar dentro do que é possível. Então, dessa forma, eu acho que a gente consegue ampliar uma possibilidade de conversas metodológicas. Porque, senão, a gente vai cair no livro de receita, no que está pronto. Gente, tem que ser assim, tem que ser assado. Eu iria até um pouco mais longe, eu vou até me questionar até que ponto hoje é possível usar um único método para fazer um trabalho consistente. Mas, seria uma questão porque eu não consigo, eu não consigo. Assim, nesse momento dos trabalhos que eu vejo, eu não vejo isso, não leio isso, mas, é comprido. Não sei se agora, nós estamos aproximando um pouco do final, eu gostaria só de abordar alguns aspectos que já foram levantados sobre a questão da institucionalização, que é uma coisa que tem sido um tema também um pouquinho, não digo polêmico, mas um pouco amplo, no sentido até que ponto nós temos uma institucionalização de música, desses estudos em música, ou nós fazemos pesquisa em música, ou fazemos uma pesquisa mais musicológica, ou etnomusicológica, no fundo, essas fronteiras, na meu ver, estariam um pouquinho já ultrapassadas, mas, e então, nesse caso, de que forma essa institucionalização em seus diversos formatos tem influenciado esse fazer musicológico, até que ponto nós achamos, ou não, que institucionalizar essa área como ciências musicais, da qual, por exemplo, o professor Guilherme tem uma experiência de primeira mão direto aqui no Brasil, que é um pouco mais raro, e temos outras realidades internacionais da qual vimos de outros contextos, de que forma há necessidade ou não dessa institucionalização na musicologia no atual contexto, além das suas repercussões. Isto ligaria, se me permite, a mais uma pergunta que está ligada com isso, que é do Renato Bostes, que diz, à medida que os cursos de música, de graduação, e em especial pós-graduação, aos poucos se transformam em cursos de musicologia, como se pode pensar o ensino das artes no contexto universitário? Ou seja, nós vamos já para um outro tema, para quem não conhece o Renato Borja, ou por acaso não conheça um pesquisador que fez o seu doutoramento exatamente sobre esse questionamento dessa institucionalização, desse lugar da pesquisa, como fazer num âmbito mais amplo, em que pesquisou a nível de revistas, a nível de organização de eventos, a nível de pós-graduações, então, essa pergunta ele vai e provoca. Deixo a palavra, nós estamos mesmo fechando, vou pedir agora, assim... Vou ser bem breve, então, acho que aqui a gente tem aquela velha questão do ovo ou da galinha, quem veio primeiro? Foi a especialização que criou a departamentalização, a departamentalização que criou a especialização, mas, em outras palavras, eu acho o seguinte, a gente tem que pensar que isso também é algo muito pragmático, universidades são estruturas institucionais e instituições muitas vezes se movem e se motivam não por muitas coisas conceituais, mas muito também por estruturas de poder também, então, muitas vezes essas definições, vamos dividir o departamento em dois, não tem nenhum critério epistemológico por trás disso, não, é simplesmente que a gente tem algum acesso a algum fundo e como departamento vai ser maior ou ganhar mais professor aqui ou ali, isso às vezes acaba sendo que direciona algumas coisas que antes parecem que foram refletidas intelectualmente, então, eu nunca sei qual que veio primeiro, se é o uvo, se é galinho ou se é a institucionalização que criou a disciplinalização ou a disciplinalização que criou a institucionalização, mas deixo por aqui e talvez meus colegas possam falar melhor sobre esse tema. bom, eu posso falar que a institucionalização do Ciências Musicais na UFPEL foi uma proposta que partiu de professores que, de certa forma, eram vinculados à musicologia e etnomusicologia, então, foi aproveitar, exato, foi aproveitar o momento de um projeto de criação de cursos aberto pelo Ministério da Educação, então, teve essa brecha, ok, vamos fazer. agora, é um curso que não entram muitos alunos, eu acho que, inclusive, é um curso que merece um estudo de gênero, porque ele existe há 10 anos e só as meninas concluíram até hoje. Se não me engano, este é o primeiro ano que teremos um menino formado, tá, então, é muito interessante e muitos alunos de fora, alunos de São Paulo, alunos de El Salvador, alunos da Argentina, alunos de muitos lugares, tá, mas também, voltando a uma questão da limitação, da questão conservatorial, muitos alunos entram para os ciências musicais como um trampolim para os outros cursos, e isso é muito ruim, porque isso, na hora daquela medição prática, número de alunos por vaga e professores e cargo horário e não sei o que mais, é um problema, porque o semestre começa com 10 alunos e termina com 3, 4, que o resto já está querendo optar para o piano, violinha no canto, mas, de certa forma, foi algo importante que partiu da oferta ou da necessidade que professores musicólogos e etnomusicólogos observaram, por quê? Porque nós somos de uma região, vocês podem não conhecer Pelotas e Rio Grande, por exemplo, é uma região de uma atividade cultural muito grande, hoje nem se fala mais dessas cidades, mas era uma atividade muito grande, tanto que o paquete, que é o barco, existia uma linha de paquete do Rio de Janeiro a Rio Grande, as outras cidades eram transição, então, não é qualquer cidade que dispõe disso, no começo do século XX, Rio Grande tinha oito teatros, não é qualquer cidade que tem oito teatros, então, quer dizer, é uma região que tem muito que ser trabalhado, tem muito que ser pesquisado, então, foi uma necessidade que os professores observaram e institucionalizaram o curso, mas tem todos esses problemas, até, por exemplo, precisamos de equipamento, ok, não tem dinheiro para comprar o equipamento, então, como é que faz? aí o professor vai lá e banca, está certo? não, não está certo, mas se não é isso, não acontece, então, é muito bom ter o curso, é muito ruim gastar no curso, mas, aliás, um adendo, eu lembro que quando nós criamos o curso, nós fizemos uma lista de aquisição de livros, e eu lembro que a velocidade de aquisição dos livros que foram listados, que era uma bibliografia muito boa, seria 30 anos, porque eles estavam comprando meia dúzia de livros por ano, eles falaram, bom, daqui a 30 anos, esses livros já caducaram, já tem outros para a gente acrescentar, e como é que faz? E aí começam a aparecer as desculpas, não, é o distribuidor que não tem, não sei o quê, mas aquelas coisas institucionais que a gente se ressente, não tem o que fazer. Professor Rogério? Eu estou vendo que a gente está avançando, só para finalizar, então, a pergunta é provocativa, e a pergunta é geral, é geral, o que eu posso fazer é provocar, e tem resposta, dizendo que não existe uma resposta única, depende do departamento, o Vinícius e o Guilherme colocaram muito bem, depende de quem está em poder, o qual o jogo tem poder, por exemplo, eu vou citar o exemplo daqui, onde eu fiz o meu doutorado, havia um programa de musicologia bastante forte na década de 90, mas com a diminuição de recursos, a universidade é baseada no modelo de conservatório, com a diminuição de recursos, os recursos para a musicologia, para a pesquisa, foram minguando, minguando, agora estão praticamente inexistentes, enquanto que foi tudo afunilado para a performance, que continua vibrante. Na universidade onde eu trabalho, é o contrário, não é baseado no modelo conservatório, é baseado em um programa genérico, liberal arts de música, no qual existe performance, mas a performance ela é provida por professores temporários, não professores estáveis, os professores estáveis são todos musicólogos, dietro-musicólogos, compositores, eles é que determinam o direcionamento daquele programa, então cada programa, dependendo de quem ainda tem o poder e qual é o modelo daquele programa, vai encarar o ensino das artes, o ensino da prática das artes de maneira diferente e da musicologia também. Bom, nós temos alguns comentários, tinha aqui uma pergunta que eu acabei não linda, até porque eu achei que o Guilherme respondeu, que foi só uma reflexão, quantas mulheres negras, indígenas, pesquisadoras que estudamos no nosso processo dentro da academia? Eu diria que pelos vistos, pelo panorama do professor Guilherme, estamos em perfeito crescendo, mas nós não vamos adentrar, eu gostaria de realmente agradecer, eu só pedi agora se quisessem fazer considerações finais sobre essas temáticas, esses debates, essas questões que foram colocadas da forma que vocês quiserem fazer uma consideração fina, para fecharmos esta mesa. Posso pedir? o Guilherme? Bom, essa mesa foi super instigante, deu para ver pelas próprias colocações dos colegas aqui, mas pelas perguntas, e eu acho que não tem uma consideração final melhor do que estar nas nossas mãos, estar nas mãos dos musicólogos, não se deixarem tolher por uma tradição que não faz sentido em determinados aspectos, ou saber quando usar uma tradição e quando utilizar outra tradição, ou seja, estar nas nossas mãos saber, entender e utilizar a diversidade que a gente tem, em todos os aspectos, acho que é isso, está com a gente, musicólogos unidos jamais serão vencidos, não é isso? Está o momento, não é isso? Deixa eu entrar aqui e deixar o Vinícius falar por último. Então, olha, eu acho que está acontecendo uma coisa muito interessante na musicologia, realmente está uma abertura que nunca se viu na história da disciplina. Se a gente olha o que tem sido apresentado nos trabalhos da American Musicology Society esse ano e da International Musicology Society há alguns anos atrás e nos encontros da Ampon e nos encontros de musicologia, é uma colcha de retalhos, mas é uma colcha orgânica e que faz sentido porque tem a ver com o que a sociedade está pedindo, o que o mundo está pedindo que a gente faça. E acho que a gente está indo por aí. A nossa disciplina está se fragmentando, mas não é um tudo pode, é uma... está se fragmentando para direcionar, para responder às questões que a sociedade está clamando que a gente responda e que a gente trabalhe, que a gente seja relevante e que a gente trabalhe para um bem comum. É uma difícil responsabilidade ter que começar e terminar falando, mas, de qualquer forma, antes de mais nada, eu queria só agradecer mais uma vez pelo convite de tomar parte nessa conversa e justamente por partilhar com colegas que têm trabalhos tão relevantes e que também são muito importantes para a minha própria formação e para a minha própria reflexão acadêmica, como são todos os nossos alunos, como são todas essas pessoas que constantemente estão nos provocando a sairmos do nosso lugar metodológico, epistêmico e tentar nos colocar um exercício de alteridade verdadeiro, um exercício de alteridade feito através da nossa prática científica, através da nossa prática acadêmica. E eu acho que os dois colegas sintetizaram isso muito bem nessa última fala. A gente está vivendo um momento único, uma oportunidade realmente fabulosa de podermos fazer alguma transformação nesse sentido. E essas quebras de hierarquias que são necessárias para que, de novo, a gente possa promover essa descolonização de uma forma realmente orgânica, que a gente quebra essas hierarquias entre erudito e popular, essas hierarquias entre europeu e sul, africano, etc., mas que olhemos para isso como música, como esse grande fenômeno que pode ser tratado de tantas maneiras diversas e plurais e que cada vez mais só se enriquece e enriquece de novo o quanto nós podemos trazer de contribuição para essa sociedade de practitioners de música e também para aqueles que são os apreciadores de música, que cada vez mais começam a nos ler e entender o que nós fazemos como algo sistêmico, orgânico e significativo para eles. Parabenizo mais uma vez toda a equipe organizadora do evento e agradeço muitíssimo a Edith pelo convite e aos colegas todos por ter permitido compartilhar com vocês essas reflexões e esses aprendizados. Bom, eu finalizava só com, eu acho que o professor Guilherme caiu, a internet deve ter falhado, mas estamos mesmo realmente terminando, tem uma mensagem que me passaram aqui do Fernando Seccomandi, ele escreveu esse encontro está sendo um divisor de águas que time de bambas. Bom, e agradeço realmente a cada um de vocês, mesmo ao Guilherme que talvez está do outro lado, de outro formato, foi um privilégio estar com pessoas que admiro tanto pelo trabalho que têm feito, pela forma com que se abrem para o conhecimento, para o tipo de produção que fazem e realmente o contato temos tido, eu espero simplesmente que se reforça e que prossiga para a gente levar avante essa caminhada por uma musicologia que não seja tão fragmentada com pelos vistos que a sociedade está acolhendo. Eu vou dar a palavra, então, realmente agradecer a cada um de vocês novamente e vou passar, então, a nossa querida Thais que pediu para ter a palavra agora para passar para outra atividade. Muito obrigada. nós agradecemos muito a esta mesa, aos integrantes dessa mesa incrível e a gente vê também os comentários aí no chat, tudo muito envolvimento nesse momento e nós só temos muita gratidão e ficamos muito honrados por poder fazer parte desse momento e ter essa oportunidade. Eu agradeço a cada um dos professores que estiveram presente nessa mesa de modo especial também à professora Edith, quem tem o prazer de ser orientada neste, né, neste meio de pesquisa e que tem nos apoiado muito nessa iniciativa do Encontro Seja Pano de Musicologia desde a nossa primeira edição do ano passado. Muito obrigada. foi um prazer muito grande e eu vou dar então prosseguimento agora às nossas atividades, né, às nossas atividades dessa tarde que são, que será agora o minicurso do professor Carlos Alberto Figueiredo, mas antes disso a gente vai ter agora uma apresentação musical, né, então vocês podem continuar aí, os participantes, os inscritos podem continuar neste mesmo link, né, e agora vocês vão assistir a apresentação musical do coral das Bec e Vocas da Orquestra Sinfônica Cachoeira Grande sobre direção artística de Ana Carolina Malakias e o grupo vai apresentar Maria Maria de Milton Nascimento, nós agradecemos desde já, né, a parceria, a participação, gostaríamos de agradecer antes de passarmos para o vídeo a equipe de organização, né, deste encontro de musicologia, a gente vai estar nessa última atividade agora pelo YouTube, depois nós vamos migrar para o Zoom, então já deixo aí também um aviso, e nessa oportunidade já agradeço a equipe toda de organização, Ana Carolina Malakias, ao Felipe Nolasco, ao Jair Maciel, a Raquel Lioa, muito obrigada, obrigada a toda a comissão científica, né, a professora Edith Rocha, ao professor Fernando Lacerda, ao professor Robson Sacoetti, ao professor Edilson Vicente, muito obrigada a todos que tornaram esse evento possível, né, a gente dá continuidade, então, apresentando, então, este vídeo, e lembro que quem ainda não assistiu, ou quem ainda não assinou a lista, né, de presença, ela está aí no chat, por favor, assinem, hoje à noite nós teremos um concerto, que é um concerto que vai encerrar este nosso encontro, e é também o concerto em homenagem ao Bicentenário de Emancipação Política de Sergipe, então, às 20 horas, temos ainda a nossa última atividade do nosso encontro, fechando com chave de ouro, diversos grupos aqui de Sergipe que se apresentam, então, neste concerto. Então, com vocês, coral das backing vocals da Orquestra Sinfônica Cachoeira Grande. Emancipação Política Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, mulher que merece viver e amar a outra, qualquer tua letra. Maria, Maria, Emancipação Política Que é a tua alma, que é a Maria, Maria, que estou bem, de glória e alegria. Irmãos e preces, que é o Senhor, mas o Senhor precisa ter trazido nós um sonho, sempre que é a tua alma, Maria. Mãe Maria, estoura, adoro, alegria Preciso, força, preciosa, ameaça Preciso, Deus, o que ela nasce Canta as loucas, amarela Mãe Maria, estoura, adoro, alegria Mãe Maria, estoura, adoro, alegria Mãe Maria, estoura, adoro, alegria Preciso, sou um sonho, sempre Quem traz a fé nessa mata A estranha mania de ter fé na vida Mãe Maria, Mãe Maria, Mãe Maria Mãe Maria, estoura, adoro, alegria Mãe Maria, estoura, adoro, alegria Voltamos então agora e eu gostaria de apresentar o segundo grupo que está participando conosco desse segundo encontro a última apresentação musical desta tarra diante do nosso minicurso que acontecerá pelo Zoom que é do coral Infanto Juvenil Luiz Gonzaga, que está também sobre a direção artística da Ana Carolina Malaquias e que tem sede na cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais que vão cantar a música ao sol a canção do Jota Quest e eu particularmente achei o vídeo mais fofo deste encontro, aproveitem A CIDADE NO BRASIL 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 Então é isso, gente A gente dá continuidade agora pelo Zoom E eu agradeço sempre a presença de todos vocês aqui Que têm acompanhado as atividades do segundo encontro Sergipano de Musicologia É muito bom vê-los por aqui Contribuindo tanto, nos ajudando tanto a seguir esse caminho Então um abraço e até já já Às 16 horas, daqui a alguns minutos A gente começa então o nosso mini curso Sobre edições, tipos de edição Com o professor Carlos Alberto Figueiredo Até lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí